Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento para ser apreciado em último lugar, na ordem do dia, a seguinte proposição, PL 1840 de 2023, deputado Dorgal Andrada. Em votação, o requerimento. Os deputados que querem aprovar, permaneçam como se encontram, quiserem rejeitar esse manifesto. Aprovado. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei complementar 34 de 2023, segundo turno. Altera a lei complementar nº 171, de 9 de 5 de 2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e das outras providências. Autor, deputado Carlos Henrique. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição em tela pretende alterar a lei complementar nº 171, de 9 de 5 de 2023 e, para estender para o final de 2024, o prazo para que os municípios possam transpor ou transferir os saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de repasses da Secretaria de Estado e de Saúde, bem como transpor ou transferir os saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado. Nesse caso, o projeto visa estender a autorização para saldos financeiros oriundo de outras secretarias do Estado. A proposição recebeu, no plenário, em segundo turno, a emenda nº 1, de autoria do deputado Lucas Alasmar, que, em síntese, autoriza hospitais filantrópicos, apais, asilos e consórcios públicos a utilizarem saldos remanescentes resultantes de parcerias e convênios firmados com a Secretaria de Estado da Saúde até 31 de dezembro de 2024. Para tanto, as referidas entidades devem solicitar a aprovação dos respectivos conselhos municipais de saúde. Quanto ao mérito da emenda, entendemos que ela é importante, visto que possibilita a continuidade da utilização dos recursos públicos na área da saúde. Não obstante, entendemos ser prudente apresentar o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. O referido substitutivo incorpora todas as alterações promovidas em primeiro turno, bem como emenda ora analisada, de forma primorária quanto à técnica legislativa e quanto ao seu alcance normativo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em segundo turno, do projeto de lei complementar 34 de dezembro de 2023, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno, a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 apresentada em plenário. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, capítulo 1º da lei complementar 171 de 9 de maio de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 1º, ficam autorizadas aos municípios, até o final do exercício financeiro de 2024, a transposição e a transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de repasses da Secretaria Estadual de Saúde, bem como a transposição e a transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes das parcerias e convênios firmados com o Estado. Ficam as entidades prestadoras de serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde autorizadas até o final do exercício financeiro de 2024 a transpor e a transferir os saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes de resoluções e convênios firmados com o Estado, desde que cumpridos os objetos neles estabelecidos. Parágrafo único. A utilização dos saldos que trata o caput restringe-se a ações e aos serviços públicos de saúde em conformidade com a Lei Complementar Federal, nº 141, de 3 de janeiro de 2022. Esta lei complementar é intervigona na data da sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Os que querem rejeitar se manifestem. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2.116, 2015, 2º turno. Dispõe sobre a política de estímula à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Está suspensa a reunião por prazo indeterminado. Projeto de Lei 2.116, 2015, 2º turno. Dispõe sobre a política de estímula à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O objetivo do projeto é instituir a política de estímula à cidadania fiscal do Estado e incentivar os adquirintes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil para o autor da proposta que pretende estimular a cidadania. Aos cofres públicos de forma automática, tendo em vista que o valor a ser gasto com o pagamento dos prêmios distribuídos pela política será fixado para cada ano pela Secretaria de Fazenda e será esse o momento em que deve ser observada a previsão orçamentária. Cabe, mais uma vez, alimentar os efeitos positivos da utilização de programas para incentivo à emissão de notas fiscais. Está suspensa a reunião. ...ativos à educação fiscal para estimular a arrecadação tributária e coibir a sonegação, além do aspecto social, se prever a distribuição de prêmios em dinheiro também pelas entidades de assistência social, sem fris lucrativos situadas no Estado. Com o intuito de promover correções pontuais do texto aprovado em plenário, apresentamos substitutivo ao vencido. Em face dos pontos, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.116, 2015, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, vencido ao primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei nº 754, 2015, primeiro turno. Dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e de outras providências. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em reunião anterior, foi concedida, visto ao parecer, pela aprovação, na forma do substitutivo nº 3. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu quero aprovaram, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei nº 403, 2023, primeiro turno. Acrescenta o inciso 15 ao artigo 114 da lei nº 6.763, de 23 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, deputado Gustavo Santana. O parecer, pela aprovação, foi distribuído, na forma do substitutivo nº 1, em vista na reunião anterior. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que querem aprovaram, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está suspensa a reunião. A reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, não determina a lavratura data e encerra os trabalhos. A reunião, a presidência dos parlamentares, A reunião, a presidência dos parlamentares,